Oiê, eu sou a Fama M e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Free Fire Galera, eu gostei tanto do último vídeo que eu joguei ranqueada e joguei em duo O que eu vou jogar aqui agora em quarteto? Pode ser? Eu tô gostando de jogar assim com galera, eu me divirto muito mais do que jogando sozinha E a galera já pulou, hein? Vamos pular aqui Onde é que esses malucos vão? Pularam tudo no começo Ó, e todo mundo pulou junto, será um milagre? Não sei Vamos ver pro mapa... Ih, tem um que tá separando, hein? Tá, todo mundo marcou pra lá, acho que a galera vai pra lá? Onde que essa galera tá indo? Eu não sei Eu não sei que isso aqui não vai dar bom, hein? Galera, tá, tá, tá Tem um louco falando, mas não tô ouvindo o que ele tá falando não, hein? Não tô ouvindo, Heitor O Heitor não para de falar Tá, caiu... Ih, tem um que já foi pro abate, hein? Foi no soco ainda, hein? O Heitor tá ali Beleza, Heitor, eu tô aqui contigo, hein? Tô aqui contigo, querido O Heitor é o único que tá falando, vamos pegar tudo que tem aqui Tá, só pra gente não ficar sem nada Vamos ver o que tem pra cá Deixa eu ver, uma VSS, VSS gosto Tá, é a munição Beleza E a família do Heitor tá numa discussão ali Não sei o que tá acontecendo Pula, minha querida Muito obrigada, queridinha, amadinha Ó, tem, tem... Tá, a galera tá se reunindo aqui Beleza, deixa eu largar essa arma aqui E vamos ver o que a gente tem aqui pro canto, hein? Aqui tem uma mochila da hora Cadê a mochila? Aqui peguei a mochila Aqui tem um capacetão Será que é melhor que o meu? Eu não sei se é melhor que o meu, hein? É, é a mesma coisa Mas vamos pegar a granadinha Granadinha, gosto O amigo pegou a mochila Sacanagem, hein, amigo? Pegou a mochila antes que eu não gostei dessa palhaçada aí não, hein? Roubando meus loot Palhaçada é essa Vamos pular aqui Ai, pula! Não quer pular? Não tá querendo pular, querida É, tá bem doida Silenciador Kit de primeiros socorros Pra cá não tem nada Tá, a gente tá em três agora E os três tão juntos Isso aqui é menos mal, né? Porque o problema ia ser se tivesse todo mundo separado Como é que eu uso isso aqui? Tô usando, tô usando Sobe e desce, sobe e desce Isso aí Comemos um cogumelo marotinho Deixa eu ver Cadê a galera? Eles tão matando gente? Tá, eu não sei Tão meio que loteando a área aqui Deixa eu ver se já entraram nessa casinha aqui O que que tem aqui? Cartucho Vamos pegar um cartucho Boca da arma Vamos pegar também O que que é isso aqui? Coronha Já tem uma coronha Não precisa de outra Muito obrigada Quer trocar a arma? Então, meu querido Vamos lá Vamos agilizar aí O que que eles tão fazendo gente? O que que tá acontecendo com esse time aqui? Eu espero que esse time seja bom, hein? Eu espero que seja bom, hein? Senão o bagulho vai ficar feio, hein? Cadê? Onde que eu vou pular? Meu Deus, pulei no teto Meu Deus Olha lá, lá, lá O maluco lá, ó Olha o maluco lá, ó Cadê? Cadê que eu vi o maluco passando por lá? Eu vou dar um tiro pra galera ficar esperta Ih, eu tô com um silenciador Olha lá, lá, lá Lá Aqui, ó Vem cá, maluco Vem cá, aparece aqui Dá a cabecinha Dá a cabecinha Cadê? Olha lá, tem dois lá, hein? Tô vendo Tô ligada Ó, vai morrer, vai morrer Vai morrer Ai, não morre nunca! Tô ficando nervosa Ai, não acerto Ai, eu tô ficando nervosa Cadê o outro? Eu posso trocar de arma? Cadê minha outra arma? A minha outra arma serve? Deixa eu ver se essa arma aqui serve Deixa eu ver se essa arma... Cadê os malucos que deviam estar me ajudando? Aí, agora eles vão ouvir Olha o que eu tô atirando Que tá difícil Gente, essa galera não morre nunca Eu já tirei 500 mil vidas Cadê meus amigos pra ajudar? Eu não sei cadê eles Porque eles não estão me ajudando Eles claramente não estão me ajudando Onde é que eles estão indo? Tá, tem uma galera aqui, ó O menino tá falando com a mãe Tá, perdeu uma vida Mas não tem problema Vamos correr pra lá Pra esses malucos aqui Porque eu tô vendo Que eu vou ficar solo com 13, hein Porque eu acho que tinha uns 13 ali mesmo Cadê? Eu acho que eram tudo amigos Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá E a mãe do menino tá falando, gente A mãe do menino não para de falar Eu tô ficando nervosa Porque tá acontecendo um negócio muito louco Aqui a mãe do menino não para de falar, não Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei o que tá rolando Cadê todo mundo? Comi outro cogumelo Porque eu adoro cogumelo Acho muito delicioso Cadê? Só no Free Fire, tá? Porque na vida real eu acho horroroso Muito horroroso Não gosto de cogumelo, não Cadê os malucos? Cadê os malucos? Tá cheio de malucos Olha lá, olha lá Lá em cima lá que eu vi, hein Lá em cima lá que eu vi, hein Deixa eu ver Cadê? Eu vi subindo ali o morro Eu vi subindo o morro Tá ali, meu amigo Tá, mas pra lá eu vi o louco subindo o morro É bom vocês ajudarem, galera Saudades daquele meu amigo lá, querido Calma aí que o negócio... Fê Eu tô... Eu não tô acertando o tiro hoje Ele tá correndo muito rápido Eu não tô conseguindo acompanhar Tá complicado Deixa eu trocar de arma aqui Pera aí Vamos correr pra lá O maluco tá lá Ele parou de boa lá Vai! Gente, não morre, gente Não morre, gente Eu tô tentando, gente Mas não morre, gente Eu tô ficando sem arma Eu tô ficando sem bala Quer dizer, sem arma eu tenho Tô ficando louca também Existe essa possibilidade Ó lá Ó lá Ó lá Não morre! E acabou a bala Parabéns Parabéns pra mim Só tenho 20 balinhas Que não vai dar muito bom Não vai dar muito bom Gente, meus amigos O que eles estão fazendo? Olha o carro! Adoro CZ Carrinha Melhor coisa que eu faço nesse jogo aqui, tá? Me deixe Porque eu gosto Vamos subir aqui Vamos lá Subir aqui Galera! Carona chegou! Só venham, meus queridos Só venham Vai! Pula aí, Heitor Cadê? Pula aí Cadê vocês? Cadê vocês? O outro tá andando pra lá Vem logo! Ele tá vindo ou ele não tá vindo? Eu não sei Eu acho que ele tá vindo Vai, Heitor Entra, meu querido Entra! Entra logo nessa caranga Ah, não tá vindo nada Eu vou embora Eu vou embora porque eu não sou obrigada a ficar esperando marmanjo Não sou obrigada mesmo Vou com outro maluco ali, ó Meu Deus, não sei se eu vou conseguir subir esse morro aqui Eu não sei se meu carro tá potente o suficiente Eu acho que não E tem um maluco ali, ó Vem cá Ih, tem dois malucos ali Pera aí Ai, meu Deus Meu carro não sobe o morro Meu carro não sobe o morro Tá com... Eu vou atropelar esse maluco aqui Vou atropelar outro aqui Meu Deus, galera Quase... Meu Deus do céu Pera aí que tem uma galera aqui Pera aí que tem uma galera aqui Pera aí Atropelou outro Mas tem todo mundo Tô atropelando o squad inteiro Pode vir Pode vir que eu tô atropelando Vem, vem, vem Eu vou dar ré Pera aí, pera aí que tá complicado Meu Deus, eu vou cair lá embaixo Oi, Heitor Ajuda aqui, Heitor Que eu não tô conseguindo, Heitor Precisa matar dois aqui Cair Tem um aqui Muito obrigada Vamos atropelar aqui Tchau, querido E tem outro Olha Tá, muito obrigada E tem outro aqui Tá, eu matei três Graças a Deus Tava difícil, viu? Matei o squad inteiro atropelado E eu vi que tinha um maluco pra lá Eu tô sozinha? Não, tem o Heitor Tá, o Heitor tá comigo Meu carro tá semi-cagado Mas eu vi que tem um maluco por aqui assim Onde é que ele tá? Eu vi que... Ó Ó Ó Ó Não vai dar bom isso aqui, hein? Não vai dar bom isso aqui Deixa eu dar uma escondida por aqui assim Deixa eu largar esse carro aqui Pera aí Sai 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 do veículo Pera aí Ó O maluco tá me mirando E eu tô sem bala Esse aqui é o problema A situação não tá boa pra mim, não Não tá nada boa a situação pra mim, não Deixa eu correr pra lá E aí Eu tô indo pra zona vermelha ainda pra ajudar Que maravilha E cadê o Heitor, né? Eu gostaria de saber cadê o Heitor Ó lá O maluco tá pra lá Que eu vi O maluco tá pra lá Eu tô sem bala Aí lascou Heitor, corre! Só corre, meu querido Só corre, meu Deus do céu A zona segura vai diminuir em breve Só corre Porque eu tô sem bala Eu tô lascada Não tenho o que fazer Não posso ajudar Eu tenho quatro balinhas Tô salvando aqui pra casa de vida ou morte, né? Que eu acho que essas balas não vão matar ninguém Mas tudo bem A gente matou três atropelados, gente Um quase um squad inteiro ali Tô feliz Tô muito contente, tá? Tô já cumpri minha missão aqui nessa partida Sou obrigada a falar Agora o que eu matar é lucro, tá? E aquele filo da mãe vai morrer Eu tô sentindo que esse filo da mãe vai morrer O que que é isso aqui? Tô pegando É mira, tô pegando Aqui é uma arma, uma arma Vai, gostei, gostei Pega tudo Pega tudo Tá, eu quero ver SS Não Não, não quero ver SNS, não Tá, 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 tá Cadê o maluco? Eu vou me separar dele, gente Porque não tá dando pra jogar com ele, não Ele tá muito louco na vida Eu vou pra lá, mas só sem encontrar um squad, né Porque daí eu tô lascada Sem encontrar um squad Eu tô muito lascada Tô muito lascada Porque eu vou dar solo, hein Solo contra um squad inteiro Ai, daí não vai ser bom Aí não vai ser nada bom Vamos pegar aqui a muniçãozinha Eu nem sei se é a munição que eu preciso Gente, eu peguei uma granada Ih, tem alguém chegando aqui, hein Troca a arma, rápido O maluco tá vindo aqui Olha isso Meu Deus, tem um squad ali Não, não vou alertar Não vou alertar Porque senão eu vou me dar mal, hein E o único jeito que eles me pegaram É que em cima é eles vindo pra cá Me vindo de longe Mas aqui eles não tão me vendo, não É que eu tô de boa Deixa eu ver se eles saíram Cadê eles? Tão pra lá, ó Correram pra lá E a zona segura tá fechando Tá, eu acho que eu vou descer então E olha o outro, gente Tem dois loucos falando Que que esses loucos querem? Eu vou dar uma contornada aqui pelo lado, hein Porque eu vi que os malucos tão ali, ó Aqui eu tô sempre Que que o cara quer que eu pegue o quê? Ah, fica de boa aí É o cara que morreu que tá falando? Não sou obrigada, né? Tá querendo me dar lição de moral Ah, tá bom Devia ter sobrevivido primeiro, tá querido? Pra depois me falar qualquer coisa Tô ficando putaça Não tô gostando disso aqui, não Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui O que que é isso aqui? Quero Colete avariado? É alguma coisa, né? Deixa eu entrar aqui na casa Deixa eu só ver se não tem ninguém pra lá Porque tinha gente, né? Tinha uma galera pra lá Vamos entrar Entra! Difícil, né? Difícil Tá munição Sei lá se é a munição que eu preciso Mas eu tô pegando Eu posso trocar pela outra arma? Ele tá falando... Ah, peraí que eu quero trocar Eu quero MP5 Tá, beleza Gente, o cara tá falando que eu tenho... Ai, não é pra curar! Jumenta! Tô me curando sem querer Olha Olha, olha, olha Que tem gente aqui Eu não sei cadê o maluco que tava aqui Mas eu tô quase top 10, hein? Tô quase top 10 Deixa eu correr pra cá Vou entrar nessa casa Ó, tem maluco ali do meu lado Tá pegando o Heitor, hein? Ô, Heitor! Se tu tivesse comigo, meu querido, era GG Tá, mas tu não tá? Ninguém mandou Morreu! Morreu! Matei! Tem outro lá, hein? Tem outro lá, hein? Quer morrer também Quer morrer também Me matou? Mentira! Era outro! Eu não acredito que o outro matou do outro lado Eu quase matei outro maluco! Estou contente com a minha performance Só isso que eu posso falar Mas então é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um like Comentário fofo E também se inscrever no canal Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau!